pessoal bom dia bem vindo a mais um vídeo do canal rafael morales tor com vocês área de exame na chuva galera então é redobrar os cuidados né estamos aqui na vileara detran londrina quem vai fazer exame hoje boa sorte o detran aqui saída aqui do detran pessoal não esquecer de fazer a saída antes do portão e a saída na calçada tá e aqui a gente está seguindo em frente estamos de segunda marcha vamos desenvolver até terceira tá sempre primeira segunda e terceira e agora a gente vai virar próxima esquerda então conversão no exame em segunda marcha tá então vai freando o carro e vai reduzir a segunda nessa situação aqui ó fica paralelo e central e virar esquerda caminhão ali não saiu então dá tempo de virar tranquilo se aquele caminhão ali do gás tivesse saído teria que parar tá quando vem carro de frente você perde o preferencial vamos virar essa próxima esquerda então aqui área de exame vileara detran londrina quem vai fazer exame hoje galera não esquecer de ligar os limpadores faróis então na chuva né farol ligado e o limpador a hora que necessário vamos virar a esquerda aqui a mão dupla faz paralelo e central divide o meio né sempre que possível aí tem que desenvolver até a terceira tá não pode esquecer aqui ó já tem uma fila de carro a gente vai seguir o fluxo mantendo a distância de segurança frontal e lateral aí manter a distância não deixar colar muito nos carros que estão à nossa direita né tem que manter a distância também de segurança para o carro primeira marcha então vai lá as dicas aí para quem vai fazer o exame prática aí galera na chuva então não esquecer dos faróis tá tem carro que o farol é na alavanquinha da seta tem carro que é no botão redondo que fica à sua esquerda né próximo ao seu joelho ali no caso o onyx lá botãozinho redondo gira duas vezes para a direita e se for na alavanca da seta a pontinha se vai girar duas vezes para frente daí tá e o limpador de para-brisa ó o limpador de para-brisa é nessa alavanca aqui ó sempre a velocidade dele é para cima dando uns toques para cima tá cada toque que der para cima ali é uma velocidade e a filinha aqui tá parada não anda né então aguarda aqui e outra coisa para vocês aí né manter a distância segurança e a hora que essa fila vai andando a hora que chegar no par lá digamos que tem um carro na nossa frente tá olha isso aí ó a arte desse ó ela falou que não gosta de ficar aqui saiu na contramão ó foi embora então ali ó se acontecer isso no exame o que ela fez né lógico que vocês não vão fazer né pessoal mas falta eliminatória tá ela decidiu ir na contramão né ó já cortou todo mundo lá ó como se fosse né coisa mais certa e simples a fazer né foi pelo mais fácil né ainda bem que não vinha carro de frente daí eu queria ver o que ela ia fazer ali então pessoal tem que respeitar as regras aí né respeitar as leis de trânsito porque não é somente sair dirigindo de qualquer jeito aí né aí manter a distância então aqui ó nessa situação hora que os carros da frente arrancarem a gente tem que fazer a nossa parada tá não pode esquecer então eu vou virar para a direita e para a esquerda vamos à direita seta isso avance um pouquinho não vá fazer igual ele fez tá porque daí você vai passar tirando fina dos dois carros e tirar fina é direção perigosa falta eliminatória tá fecha o cantinho e faz a sua parada aí parou beleza agora a primeira marcha aí já tá né já tá beleza liberou a esquerda partiu controla a embreagem conversão à direita bem fechadinha jóia agora acelera a segunda e aqui é a entrada do DETRAN se a gente fosse finalizar o exame você já entra aí ó tá vamos virar direita é basicamente uma volta ou duas voltas no quarteirão tá direita aqui ó é isso então hoje tá chovendo tá pouca chuva né chuviscando por enquanto vamos virar a próxima direita é isso só marcinha vem de frente é então agora pegamos uma retona aqui pessoal acelerar e terceira vai lá acelerou terceira marcha beleza beleza e não deixar passar dos 40 tá pessoal primeira segunda e terceira velocidade da via é 40 então não deixe passar de 40 tá mas também tem que desenvolver a terceira marcha vamos virar esquerda aí tem que desenvolver a terceira marcha desenvolver o que não é só engatar a marcha né eu tenho que engatar ela e fazer o carro andar ali pelo menos uns 35 por hora ali né não colocar terceira que querer andar abaixo de 30 né que daí você não desenvolveu a marcha adequadamente né aí tá legal então agora como é só que só que tem que esperar tá se tá vendo o carro você não pode avançando se não o carro acho que vai entrar beleza tá vindo uma moto né então nessa hora de entrar com a conversão à esquerda cruzando a via preferencial pessoal tem que tomar muito cuidado que vem carro dos dois lados e você vai cruzar a via então aí a gente tem que olhar bem ó não pode desesperar e querer sair com o carro vindo próximo tá depois é é faz aí pode ir liberou e aí entra um pouquinho e já faz o giro do volante aí aí então aqui essa parte aqui é tudo a hora de exame tá mais longe um pouquinho isso tá com pressa vira esquerda então a conversão à esquerda é de segunda marcha tá vai freandinho conversão aberta né isso aí agora a gente vai virar próximo à esquerda então você vai fazer o que é trocar de faixa certo é isso troca de faixa de rolamento que aqui é mão única né dividindo o meio com faixa branca não pode queimar a faixa na direita aqui tá fica dentro do seu quadrado e se passou o bico da faixa gira todo o volante aí desenrola para ele não invadir a amarela beleza acelerou e terceira então tem espaço vamos até terceira pessoal e mais longe dos carros um pouquinho não passa tão colado tá muito perto é enquadrou na direção perigosa tirando fino pessoal é foto iluminatória tá então tem que ter aquela distância de segurança para não fazer a direção perigosa tá aqui tá vindo o carro e lá embaixo tá livre aí a hora que liberar aqui esses carros aqui ó você vai ter que avançar um pouquinho para melhorar a visão de baixo tá marcia de novo depois do vermelho aqui já vai para você fazer avançadinha avança um pouquinho olha lá embaixo você tá livre né olha lá só o que eu tenho aqui ó é isso tem que olhar e olhar tá galera se não a hora que você for arrancar aí estiver vindo e não parar ai 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 eu vou né eu esse cara vai vai entrar direto olha fica observando olha como é carro de auto escola olha deu certo e foi reto ainda está livre, então isso também é um problema, às vezes a gente confia na seta que o cara está dando, não deve confiar, o cara com a seta para a esquerda ali, com a seta para a esquerda foi reto, aqui não tem as caixas para a esquerda, até tem, vira a direita, faixa o cantinho direito avance um pouquinho, agora para você melhorar a visão, chovendo, exame com chuva, na primeira marcha, um carrinho saindo do detré ali, é possível exame vamos ver se ele vai, 10 anos, a esquerda está livre, partiu, se não tiver nada da esquerda, vai saindo, pode estar vindo da esquerda, para a direita, a mão dupla pode vir cá, não tem problema dá uma limpadinha no para-brisa, um toque para baixo, quando for só uma limpadinha é isso, vamos virar a direita, a chuva aqui está bem, se ela continuar agora, você tem que deixar ligado para cima, deixa ela ligada para cima, dá um toque para cima, de leve, isso, vira a direita esse já está de segunda, não deu tempo de ir para a terceira, mas o problema é isso, vou querer andar devagarzinho e não desenvolver a marcha, falta, acelerou e põe marcha então, entendeu pessoal, vou andar devagarinho e não vou pôr a marcha, quero andar devagarinho, para não ter problema de errar, vai pensar assim, vira a direita mas vai estar cometendo falta, porque se eu tenho um espaço para desenvolver até a terceira, eu não posso ficar andando devagarinho, eu tenho que desenvolver que no exame é cobrado, se usar a terceira marcha, vem primeirinho, isso, está vendo o carro, a gente vai aguardar então pessoal, toma cuidado com essa falta que a gente acabou de comentar aqui, a Mari falou, estou devagarinho, liberou a esquerda e partiu estou devagarinho, não preciso ir para a marcha, aí que está o problema, se o espaço dá para desenvolver uma terceira e eu não colocar, uma vez o exame pode dar uma chamada de atenção, na segunda já é falta, na terceira já é falta, entendeu? virar a direita, final de rua a parada é nossa, é a parada obrigatória então final de rua aqui está meio apagadinho, mas bifurcação em T, final de rua a parada é nossa pode avançar, está livre da esquerda, partiu, então sempre conversão à direita, esquerda livre, partiu, fechadinha à direita aqui ó, isso, ae, agora acelera de novo, terceira marcha aí, o carro do exame vai entrar no Detran, pessoal, então a gente vai, olha lá, como está livre como está livre, olha ali, sinalizou certinho, ali vai reduzir uma marchinha e vai entrar, ó, finalizando o exame ali, ó, o carro entrou lá dentro, ó, vamos virar a direita mais uma vez reduz, reduz a segunda, isso, então ali foi finalização, ó, dia do exame, você viu como ele andou um pouquinho? aham basicamente andou, vira a direita, deu uma volta no quarteirão e voou seta setinha no exame vale três pontinhos, então tem que tomar cuidado do máximo para não esquecer da seta, vamos virar a próxima à esquerda então aqui é mão dupla, vai fazer paralelo ao eixo central, né, o alinhamento fica mais paralelo ao centro da via já está de segunda, né, não deu tempo de ir para a terceira, é só virar isso fica aqui na direita, Marta, se não der para passar os calos, né, daí você tem que esperar, mas aqui dá para ir tranquilo, né é é vire a esquerda agora então, pessoal, aí umas dicas aí de exame prático aí para vocês, né e sempre parar respeitando a faixa de retenção, aqui está certo, sei lá tem que começar é faixa de retenção tem que avançar sempre que parar antes, né, vai avançar, ó e parar de novo, parou não tem visão, não pode entrar direto, tá agora pode seguir, ó, está livre aqui vai entrar um pouquinho e já lá na faixa da direita isso então, exame prático aí, galera para desenvolver até a terceira, onde der conversão em segunda, vamos virar a próxima à esquerda aqui tem clare? não, para nós é preferencial, mas tem é, e pega lá de esquerda que é uma única lá de esquerda lá de esquerda lá de esquerda lá de esquerda seta para a esquerda? é, seta só virar, não precisa parar não o preferencial aqui é nosso mas é o começo da faixa que não tem como não comer nesse lugar que eles fazem assim, ó é, mas eles têm que acompanhar o desenho, você não pode invadir o desenho vamos virar a esquerda aí, ó então, onde for pintado e tiver o desenho, parou o pare, esqueceu, ia entrar direto, né vem primeiro isso então, aqui, galera pode ir, agora está livre olha lá na frente, o carro está longe, né então, aqui a Maria entrando direto, falta eliminatória no exame, se entrar no pare direto, galera o carro vai parar sozinho vocês vão levar um susto, tá? o que aconteceu ali? olha que você vai entrar você parou? eu parei o carro ela ia entrar direto, então eu tive que parar o carro se acontecer isso no exame, o examinador frear, galera, é falta eliminatória, tá? então, tem que tomar cuidado e ali estava bem sinalizado placa e pintado no chão vamos virar a direita, olha tinha uma plaquinha de pé lá, pare e pintado no chão você viu ou não viu? não, na verdade eu estava com o pé, tentando colocar o pé dá tempo de colocar o pé afundar e não morrer o pé dá daí eu ia avançar o pé, tipo um pouquinho é a primeira não está, entrou não está? entrou tá certo partiu, está livre à esquerda não vem nada à esquerda e embora conversar uma direita, né? se estiver livre à esquerda, já tem que ir liberando aí acelerou a marcha vamos virar à direita setinha e galera, é isso aí um pouco de percurso de exame prático com chuva aí pra vocês tá? é põe primeiro então dicas aí pra vocês ajudar aí no exame prático e se for de ajuda aí estamos juntos boa prova, boas aulas e segue as dicas aí do seu instrutor aí, que é ele que está te acompanhando os vídeos aí que eu faço provavelmente pode ajudar alguém e tamo junto aí valeu tchau 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 tchau